Boas pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal. No vídeo de hoje vamos ficar a conhecer 7 curiosidades sobre Rafinha, extremo do Sporting Clube de Portugal, que continua em home, que a seguirá entre vamos ficar a conhecer melhor o Camisola 21 dos Leões. Quando o polivalente extremo brasileiro dos Leões chegou a Portugal para representar o Vitória Sporting Clube, oriundo do Obaí e do Brasil, passou por um período complicado de adaptação ao futebol praticado em Portugal. A Camisola 21 dos Leões, juntamente com o seu pai, fundou um projeto social que tem como finalidade a ajudar as crianças mais necessitadas, oferecendo-lhes um lado de educação e valores humanos na sua terra natal em Porto Alegre, Brasil. O extremo brasileiro dos Leões é agenciado por uma velha cara conhecida do futebol português e do Futebol Clube do Porto. Estamos a falar do internacional português, DECO, que juntamente com o seu pai, são pessoas importantes para a sua evolução como jogador profissional de futebol. Rafinha foi colega de Tiquinho Soares no Vitória Sport Clube, com quem formou uma relação de amizade que perdura até os dias de hoje. Isto apesar do avançado brasileiro ter arrumado o Futebol Clube do Porto e o extremo brasileiro ao Sporting Clube do Portugal, a amizade entre os dois prevaleceu apesar das distâncias. Um dos grandes responsáveis pela ida de Rafinha para o Sporting Clube do Portugal foi Jorge Jesus, que na altura estava no comando técnico dos Leões e ligou ao extremo brasileiro ainda no mercado inverno pedindo para este se juntar à sua equipe. Apesar de não terem trabalhado juntos, as palavras motivaram o camisola 21 dos Leões e convenceram a não assinar pelo Clube de Albalaf. Um dos jogadores que o polivalente extremo dos Leões admira é o seu compatriota Ronaldinho Gaúcho, jogador que acompanhou até o final da sua carreira e que ainda hoje vê alguns vídeos de forma a melhorar o nível do seu jogo. Os jogadores que atualmente jogam na Liga Noz que o extremo brasileiro gosta de ver jogar são Jacin Brahim e Soares, ambos do Futebol Clube do Porto, Eduardo Saubi e Franco Serbi, ambos do Sport Lisboa e Benfica e recentemente numa entrevista afirmou que é fado Bruno Fernandes, atual seu capitão de equipe. E prontos, esta foi a nossa rubrica de hoje onde ficámos a conhecer um pouco melhor o camisola 21 dos Leões ou o extremo brasileiro Rafinha. Se gostou do vídeo, queríamos pedir-lhe para nos ajudar na divulgação do vídeo partilhando com os seus amigos ou familiares. A minha parte é tudo, despeço-me com o meu muito obrigado por ter assistido o vídeo e já se sabe, fique onde se inscrevam no canal para ficar a par de novidades em primeira mão. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho